O número de brasileiros que tem hipertensão e diabetes e que conseguiram medicamentos de graça para essas doenças cresceu de 853 mil em janeiro para mais de 2 milhões e 800 mil no mês passado. É, tudo isso pelo programa Saúde Não Tem Preço, que distribui 11 medicamentos em mais de 20 mil farmácias credenciadas em todo o país. Nesses oito meses de programa, nós tivemos um aumento de mais de três vezes no número de pessoas que puderam pegar remédio para pressão alta e para diabetes de graça na farmácia popular. Tivemos um aumento de 240% em todo o Brasil. Além disso, nós saímos de 15 mil farmácias populares para mais de 20 mil farmácias populares. Além disso, a preocupação que nós tínhamos era aumentar o número de farmácias populares nos municípios do Brasil sem miséria, com maior concentração de pobreza. A nossa meta era chegar a 70% em janeiro de 2012, com o ano do programa. Mas nós conseguimos atingir essa meta já no mês de agosto, já com sete meses do programa. Nós estamos conseguindo, com grande esforço, fazer o SUS chegar mais perto das pessoas, ou seja, garantir uma ação do SUS que é dar remédio de graça para as pessoas. Isso é importante porque as pessoas estão melhor acompanhadas. Como tem que mostrar a receita, significa que elas estão fazendo acompanhamento médico e também estão fazendo as orientações que o médico, o profissional de saúde faz. Para isso, inclusive, o Ministério da Saúde lançou o programa Academia da Saúde, que constrói equipamentos e contrata profissionais para orientar a atividade física. É muito importante as pessoas que têm hipertensão e diabetes, fazerem atividade física, ter alimentação saudável, porque ter medicamento de graça é bom, mas o bom mesmo é não precisar desse remédio. Os medicamentos são retirados gratuitamente nas farmácias credenciadas com apresentação de receita médica válida, CPF e documento com foto.